Olá meus amores, bom dia, tudo bem? Então, vou começar a trabalhar, tem que ser, as feiras acabaram e eu vou começar a trabalhar, tem que ser. Então vamos lá, primeiro lugar, para novembro estão abertas as consultas, ok? Estou a marcar para novembro, é para novembro, ok? Pronto. A partir de agora, todas as transferências que vocês fizerem, tem que dizer Raquel Barros. Se eu fizer assim, acabou a complicação de a minha página, não é a minha página, não sei o quê. Há duas coisas que vocês têm que fixar, qualquer transferência para mim, tem que dizer Raquel Barros. Se não disser Raquel Barros, não sou eu, ok? Pronto. Segunda coisa, a minha página tem 19 mil, tem quase, penso que para a semana vai chegar aos 20 mil seguidores, ok? É só isso que vocês têm que fixar. O resto, fotografia, sem fotografia, tem igual, esqueçam. Transferências para mim, tem que dizer Raquel Barros. Então pronto, vamos lá. Tenho-vos a dizer que para janeiro a Porta 7 vai ter muitas novidades. Eu tive reuniões com as pessoas que estão comigo, com as pessoas que me ajudam nesta tarefa de estar aqui. E vou ter muitas novidades para vocês. Não sei se vocês se lembram de um vídeo que eu fiz lá atrás, que eu disse que, como vocês sabem, eu rezo o terço todos os dias. E há um terço muito específico, que eu não dei. Não sei se vocês se lembram, aliás, eu disse isso no vídeo, porque eu não dava esse terço. Que era o terço dos anjos. Houve muita gente que me pediu, Oh Raquel, deu o terço dos anjos? E como é que se reza o terço dos anjos? E eu disse, ainda não chegou a hora. Pronto, está quase a chegar a hora. E eu vou-vos dizer, vou-vos dizer, vou-vos fazer um vídeo em que eu vou dizer o terço dos anjos. Porque realmente esse terço modifica também a vossa vida. Eu dou-vos uma série de coisas para modificar a vossa vida. Só não evolui quem não quer, meus amores. E aí eu já não posso fazer nada. Porque evoluir espiritualmente dói. Ok? E evoluir espiritualmente dói. Não é fácil. Ok? Há uma série de coisas que nós temos na nossa mente que a gente pensa que é assim e não é. Há uma série de coisas que a gente começa a duvidar. Pronto. E isso é crescer espiritualmente. E é preciso ter esse ânimo para crescer. Porque nós, para crescermos, vai doer. Não é? Pronto. Estas florzinhas que vocês estão aqui a ver. É as minhas flores da sala. Estão a ver? É as minhas flores da sala. Estamos indo ao arranjo da sala, da mesa da sala. Ora bem. Então o que é que nós vamos falar de hoje? Vamos falar de cinzas. Eu gostaria de vos perguntar aonde, em que parte, porque eu não sei. E olhem que eu gosto muito de estudar e de ler. Mas em que parte é que vos disseram que os corpos tinham que ser enterrados? Vocês não viam em salário nenhum. Isso foi a igreja que fez essa moda. Foi enterrar os corpos. O que é que diz na Bíblia? Na Bíblia diz, do pó vieste ao pó vais voltar. Certo? Então quando vocês estão a cremar um corpo, o que é que vos dão no fim da cremação? O pó. Ok? Do pó vieste ao pó vais voltar. Eu estou a dizer isto porque houve uma iluminada. Eu tenho sempre uns alecrims dourados que às vezes me aparecem. Eu tive um alecrim dourado que veio-me dizer que ser cremado que era coisa do diabo. Eu não tenho paciência para esse tipo de pessoas. Não tenho mesmo. Eu desligo mesmo. Porque não tenho mesmo paciência. Se a pessoa não estuda, se a pessoa não sabe mais, eu não posso fazer nada. Certo? Pronto. Então é assim. Se vocês se lembram, antigamente, os célticos, os vikings, os índios, todos eles queimavam os corpos. Os que faziam uma grande fogueira, às vezes até se vê isso nas séries, às vezes, metiam nos dentro de um barco e empurravam o barco todo a arder e ele ia assim pelo rio abaixo. Pronto. A cremação é a purificação da alma. Ok? E agora, tu que estás aí em casa, vais-me dizer assim, mas a minha filha foi enterrada, de certeza que tenho nas mãos de Deus. Está tudo muito certo, querida. Nem sequer ponho isso em causa. O que eu estou aqui a falar é do pó. Do pó vieste, ao pó vais voltar. Eu, eu, Raquel Barros, quero ser, e a minha família toda sabe isso, eu quero ser cremada. Ok? Eu quero ser cremada. O meu marido será cremado, se for antes de mim. E a minha filha será cremada, se for antes de mim. A minha mãe quer ser cremada. O meu padrasto foi cremado. Pronto. A cremação é a purificação da alma. Tu estás a queimar o teu corpo físico. Só vai ficar a tua alma. Não está escrito em lado absolutamente nenhum que o corpo tem que ser enterrado. Como é que Jesus foi enterrado? Foi colocado numa gruta. Não é? E depois, passados uns tempos, Maria Magdalena viu que a rocha que meteram à frente da gruta estava de lado e que Jesus Cristo tinha desaparecido. É assim a história, não é? Pronto. Porque não se enterrava, nunca se enterrou os mortos na terra. Nunca. Ok? Pronto. Isso, como eu vos disse, de enterrar os mortos, de termos o cemitério, que é uma entidade, foi a igreja que começou a fazer isso. Pronto. Mas os corpos só devem ser cremados para a purificação da alma. As cinzas. Onde é que vocês devem colocar as cinzas? As cinzas, há pessoas que deitam no mar, há pessoas que as enterram em algum sítio, num jardim bonito. As cinzas não devem, de maneira nenhuma, ficar em casa. Eu sei que há pessoas aí em casa que têm as cinzas do marido, de um filho, uma filha. Mas elas não devem ficar em casa. Ok? A alma dela já não está ali. Está o... A embalagem onde vinha a alma dela. Isto que nós estamos a ver, isto que eu tenho, é uma embalagem que eu tenho. A minha alma está aqui, dentro. Ok? Está aqui, dentro. Mas isto que vocês estão a ver, é a minha embalagem, aqui, nesta dimensão, onde estamos a viver. Porque nós também não pertencemos aqui, mas isso vai ser para outro vídeo e mais para a frente. A nossa casa não é aqui. Portanto, isto que vocês estão a ver, é a minha embalagem, a embalagem que me deram para viver aqui. Pronto. Quando eu queimo a minha embalagem, a minha alma já foi. Ok? Quando eu queimo a minha embalagem, fica o pó da embalagem. Certo? E onde é que se mete essas cinzas? Quem quiser, mas eu não tenho coragem de meter no rio, no mar, por ali num jardim, não tenho. Quero metê-los perto de mim. Tens jardim perto de ti? Tens um jardim? Onde tu possas meter as cinzas? As cinzas não devem estar dentro de casa. Nunca. Porque embora ele já não esteja lá, mas é a embalagem dele que está ali. Ok? Portanto, a pessoa morreu. Partiu. Vocês têm uma ideia muito errada da morte. Vocês têm uma ideia de nós ocidentais, e isso realmente é culpa nossa, porque foi assim que fomos criados. Nós temos uma ideia muito errada da morte. A morte, para vocês, não para mim, mas para vocês, a maioria de vocês, é uma coisa de finitude. É uma coisa que acaba, acabou, nunca mais vou ver aquela pessoa, nunca mais. Isso não existe. A alma é eterna. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Então, quando nós saímos desta dimensão, nós temos que ir para outra dimensão. Ok? Forçosamente, nós temos que ir para outra dimensão. E essa dimensão, depois, esperam lá por vocês. Depende da espiritualidade de cada um. Depende. Há pessoas mais avançadas, há pessoas menos avançadas. Mas as cinzas nunca devem ficar dentro de casa. Nunca. E nunca devem separar as cinzas. Meter um bocadinho aqui, meter um bocadinho aqui. Nunca. Não façam isso de maneira nenhuma. As cinzas devem ficar no mesmo sítio. Tenham um jardim. Façam um buraquinho lá no jardim. E metam lá as cinzas. Querem meter dentro de um vaso? Compram um vaso bonito, um vaso como vocês querem. Metem terra. Metem as cinzas lá dentro. Metem umas rosas, umas tulipas. O que vocês quiserem criar ali. Ok? E metem também no jardim. Ok? Ah, eu posso meter na baranda. Não. Tem que ser jardim. Baranda faz parte da casa. Está bem? Não. Tem que ser mesmo. Quem tem a jardim. Raquel, quem não tem a jardim? Vai a um monte. Vai a um sítio bonito que a pessoa nunca mais se esqueça. Se esqueça. E deixa lá as cinzas. Quer deixar na água? Deixa na água. Quer deixar no mar? Deixa no mar. Conforme vocês quiserem. Mas as cinzas nunca ficam dentro de casa. E parem de achar que a morte é a finitude. Que a morte é o último degrau. Não é. É a passagem desta vida. Desta dimensão onde tu estás para outra dimensão. Ok? É isso. Está bem? Conforme eu vos disse. Está aberto para novembro as consultas por telefone, online e presencial. Presencial já sabem que é com a Paula Basílio. 9-333-24602. O meu telefone, vou vos dizer que eu não sei de cor. 9-333-714-496. Este é o meu. Para consultas por telefone ou online. Consultas presenciais é a Paula que marca. Só que a única diferença é que devido a esses problemas todos que eu tive, vai ser tudo, todas as transferências têm que vir em nome de Raquel Barros. Não tem Raquel Barros, não façam a transferência. Liguem-me. Raquel, estão a falar assim, assim por mim? É você que eu respondo. Ok? Não tem Raquel Barros, não sou eu. Ok? A minha página, Porta 7, tem que dizer 19 mil seguidores. Está bem, meus amores? Beijinhos.